Bom dia, tô só esperando alguém chegar aqui, tá? Comecei a gravar a aula desde já. A reunião no Zoom dura só 40 minutos. Tô esperando alguém aparecer. Ana Carolina já tá pedindo aí pra entrar. Vou dar a presença pra ela aqui. Fala, Ana, tudo bem com você? Fala, Ana. E aí, Ana, tudo bem? Por enquanto é só você que tá aí. Só você que tá aqui. A Evelyn tá pedindo pra entrar também. Fala, Evelyn. Beleza? Fala, Evelyn. Tudo bem? Ué. Bom dia. Beleza, bom dia. Cadê a Ana Carolina? Ela tinha pedido pra entrar antes? Ela saiu? Não sei, né? Ela foi a primeira a entrar. Aí eu dei oi pra ela, só que ela não respondeu. Fiquei falando sozinho. Aí agora que eu tô vendo que a Ana Carolina não tá mais aqui, meu. Vamos esperar. Vamos esperar, vamos ver. De repente ela volta aí. Eu já dei presença pra ela da mesma forma que eu dei presença pra você já, tá? Deixa eu falar de uma vez. Vocês duas já tem conceito 20, tá bom? Eu dei conceito 20 pra maioria das pessoas que tem participado das aulas ou então acessado a plataforma. Eu só não dei, quer dizer, 20 não, dois pontos, né? Eu só não dei dois pontos pra quem faltou todas as aulas, entendeu? Agora quem teve pelo menos uma presença comigo aqui, eu já dei conceito 2, tal. Eu espero dessa forma tá ajudando vocês aí a passarem de ano. Não quero ninguém agarrado comigo em história não, cara. Entendi. Caraca, gente. O senhor deu dois pontos, tipo, com presença? Por presença? É, por presença. E participação também, né? Eu tenho pra mim que nem todo mundo tem condições de participar, porque se todo mundo tivesse, as pessoas ou escreveriam no chat ou falariam no microfone. Não é todo mundo que faz isso, né? Talvez a pessoa só tenha condições mesmo de assistir a aula. Aí eu preferi nem julgar, até porque a questão da pandemia tá difícil pra todo mundo. Tá difícil até pra mim. Pô, se eu tenho dificuldades, às vezes, não faz o menor sentido eu julgar uma outra pessoa que tenha dificuldade, se eu também tenho dificuldades, entendeu? Entendeu? Aí é por isso que eu dou dois mesmo, entendeu? Já dou a nota máxima no conceito, mas aí o resto vocês precisam correr atrás. A nota de prova, de teste, entendeu? E aí, Evelyn, será que vem só você hoje? Peraí. O que que tá acontecendo? Ah, Isabel, é aí. Ah, Isabel, é aí. Ah, Isabel, é aí. Fala, Isabel, tudo bem? Tudo, e com o senhor? Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Só tô preocupado com a Ana Carolina. Ela tinha entrado aqui, eu dei permissão pra ela entrar. Agora, tô em dúvida se eu dei permissão pra ela entrar ou se eu apertei um botão errado sem querer. Aí eu tô preocupado, cara, porque depois ela saiu e tal. Eu até lembro que eu tinha dado presença pra ela. O Pablo Isaac falou que o notebook dele não tá funcionando, né? Então, eu vou ter que dar a falta justificada pra ele. São 8h57. Por enquanto, só você, a Ana e a Evelyn têm presença. Eu vou ter que continuar a matéria daqui a pouco, porque senão a gente atrasa. Eu tô querendo matar essa matéria hoje, cara. Não tá muito difícil. Ah, Karina. Karina Soares tá entrando. Fala, Karina. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Karina? Tudo. Beleza. Tamo junto. Vamos lá. 8h58. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Não vou atrasar mais, não. Olha só. Pra vocês verem aqui, pra confirmar tudo que eu falei. Eu dei conceito, mesmo pra pessoas que só compareceram uma vez na aula, porque provavelmente essa pessoa tem dificuldades pra poder assistir todas as aulas. Então, se eu mesmo tenho dificuldades até, dependendo da situação, quem sou eu pra julgar aquela pessoa que só tem condições de assistir uma aula só. Aí, por isso que eu dei conceito 2, porque eu lembro que das poucas vezes, só do fato da pessoa aparecer uma vez, pra mim já é motivo pra pessoa demonstrar participação. Eu só não dei dois pontos de conceito pra quem faltou todas as aulas. Aí não teve jeito. Às vezes a pessoa também não justifica na plataforma e aí fica difícil pra eu dar dois. Mas, por exemplo, vocês que estão presentes hoje, né? Ana Carolina, Evelyn, Isabelle e Karina, todas vocês têm conceito 2. Tá? E... E é isso. Tá? Só quis mostrar isso pra vocês, né? Pra... Pra que vocês fiquem cientes, tal. Né? Pra que vocês possam fazer os cálculos aí de quanto vocês precisam pra passar comigo. A menos que vocês já tenham passado, né? Eu espero que vocês já tenham passado. Eu não quero... Ninguém agarrado e agarrada comigo na recuperação, não, gente. Pelo amor de Deus, vamos passar, cara. Não tá difícil. Tá? Então, olha só. Vamos continuar a matéria, então, galera. Acho que conforme a galera for chegando, eu vou dando presença. Acho que ninguém vai aparecer tão cedo. Na aula anterior, nós falamos sobre diferentes tipos de colonização e o que que estava acontecendo na França ao mesmo tempo em que o imperialismo estava acontecendo no continente africano, asiático e oceânico, né? Nós falamos também da resistência, nós paramos na parte da resistência africana, né? Porque nós falamos aí sobre africanos que resistiram aos europeus. Falamos dos hulus que resistiram aos britânicos. Falamos, por exemplo, dos etíopes que, liderados pelo rei Menelique II, acabaram resistindo aos ataques dos italianos e a gente estava discutindo sobre as consequências do imperialismo no continente africano. O que acontece? A gente falou que uma das consequências era que as populações africanas tiveram que se submeter a linguagem dos europeus, a religião dos europeus e ao sistema econômico também dos europeus, tá? E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? Além disso, as mulheres e o restante da família, eles permaneciam nas aldeias que, para sobreviver, praticavam a agricultura. E os homens, eles trabalhavam nos empreendimentos coloniais em trocas de salários baixíssimos, né? Na verdade, esse é o levantamento do livro didático, certo? Mas eu, pessoalmente, essa opinião não está no livro, eu prefiro acreditar que as mulheres também trabalhavam nos empreendimentos coloniais, né? Porque, vamos supor que ela estivesse praticando a agricultura. Às vezes, ela deve estar praticando a agricultura para levar aqueles recursos adquiridos lá para algum colonizador ou para alguma colonizadora, entendeu? Então, ela, de qualquer forma, está submetida aos empreendimentos coloniais da mesma forma que um homem, né? O que acontece? Você tem... E essa imposição por meio do trabalho acabou provocando a separação dos membros de uma mesma família. Então, essa separação de membros da mesma família acabou desagregando as antigas estruturas sociais africanas, né? Porque as estruturas sociais africanas, elas eram baseadas nas relações familiares. Quando os europeus chegam e falam, vem cá você trabalhar no outro estado, no outro reino, não sei o quê, e por aí vai, você acaba desagregando as famílias. Então, a divisão, a organização tradicional africana, acaba se desfazendo por causa desses colonizadores. E, mais para frente, vocês vão ver que, com essa desagregação, vamos supor, eu sou da tribo X e eu acabo tendo que trabalhar na tribo Y. Eu não me dou bem com a tribo Y. Então, eu tenho, muitas vezes, acabo entrando em conflito armado com a tribo Y. Isso vai acontecer muito, o que acaba gerando as guerras civis que existem em alguns países do continente africano até hoje, como a Libéria, por exemplo. Certo? Até aí, tudo bem? Beleza. Beleza, galera. Vocês conhecem Ia Azenteua? Não sei se é assim que se pronuncia. Vocês conhecem? Deixa eu ver. A Evelyn diz que não. Beleza. É essa mulher aqui, galera. Ela está bem ao centro, tá? E ela está cercada de guerreiros achantes, como vocês podem ver aqui. O que acontece? Ela foi uma rainha-mãe achante. Em 1896, os ingleses invadiram o território do povo dela e eles passaram a exigir que os achantes se entregassem. E aí, os chefes guerreiros estavam com receio de combater os ingleses, porque os ingleses tinham armas de fogo, né? Então, a rainha Iá, essa rainha aqui, ela passou a incentivar os guerreiros achantes a resistir, né? Contrariando o receio dos principais chefes guerreiros. E aí, ela ameaçou os homens. Como que ela ameaçou? Ela disse o seguinte, a citação está aqui. Se vocês, homens de achante, não forem adiante, iremos nós. Nós, as mulheres. Eu convidarei as minhas companheiras. Nós lutaremos contra os homens brancos. Nós lutaremos até que a última de nós caia nos campos de batalha. Então, vocês imaginam a seguinte situação, né? Por isso que eu falei que nem sempre as mulheres ficavam presas na questão da agricultura. Se não, do contrário, se elas ficassem presas só na agricultura, a rainha Iá, essa rainha que vocês estão vendo aqui, ela não convocaria as outras mulheres para a luta, né, cara? Então, ela deu um banho aí de resistência nos homens daquela época, nos homens achantes daquela época que estavam com medo. E aí, o que acontece? Você teve vários meses aí de conflitos violentos. E aí, infelizmente, a resistência achante foi vencida. E a rainha, essa rainha Iá, ela foi capturada. Mas a coragem dela é lembrada até os dias de hoje, como exemplo do orgulho da mulher negra. Então, para vocês verem o quanto as mulheres, né, o quanto o gênero mulher foi importante para combater também os imperialistas. E isso deve ser lembrado, sim, por todos nós, por todas nós, porque é um exemplo de luta, cara, feminina. Não tem como, cara. Contra fatos não há argumentos. E aqui você tem a fotografia dela, né? Como vocês podem ver aqui. Beleza? Até aí tudo bem, gente? Uma mulher preta, resistente. Tudo bem aí? Ah, desculpa o barulho de obra aí, tá, gente? O meu tio está... Infelizmente, não tem como eu... Agora, galera, nós vamos falar... Agora, galera, nós vamos falar sobre... Sobre o imperialismo na Ásia e na Oceania, que é o tema da matéria de hoje, né? O que acontece? O que vocês estão vendo aqui nessa foto aqui? O que vocês enxergam nesse mapa? Gente, vocês estão enxergando alguma coisa nesse mapa? Quais são os continentes que vocês conseguem ver aqui? Estou passando o mouse por cima dos nomes. África, Ásia. Beleza. E tem mais um, Evelyn. Tem mais um, Evelyn. Oceania. Perfeito. Isso aí. Isso aí, querida. África, Ásia e Oceania. E o que acontece? Nessa época, você estava tendo a dominação também dos europeus nesses lugares. O que você vê aqui de roxo pertenciam aos britânicos. De amarelo pertenciam aos holandeses. Sei lá, o... O de azul pertenciam aos Estados Unidos. Por exemplo, Macau, Filipinas. Não, Hong Kong e Macau estão aqui, desculpa. O que está aqui, arrosado, pertencia aos japoneses. E por aí vai. Eu acho que os domínios portugueses... Está bem... Caraca. Está bem pequeno aqui. Não estou conseguindo ver direito. Mas deve ser esse Fiji aqui. Deve ser o Japão, cara. Deve ser esses arquipélagos aqui. Não, o Japão está aqui. Está aqui. Vermelho, Coreia. Enfim, galera. Enfim. Aqui representa a dominação dos europeus nas regiões asiáticas e oceânicas. E aí, o que acontece? O que acontece? Como vocês podem ver, a política de influência das potências imperialistas do século XIX sobre os territórios novos não se limitou só ao continente africano. Ele também se limitou. Ele também ocorreu nos territórios asiáticos e da Oceania. Certo? E essas dominações, elas ocorreram de uma maneira indireta. Nem sempre ocorriam de uma maneira direta. Elas ocorriam também de uma maneira indireta. Como que ocorriam? Por meio de alianças com poderes locais ou intervenções na política de países em desenvolvimento. Aí, o que acontecia? Os países europeus, as potências europeias, eles queriam obter lucros. Então, no século XIX, eles, além de obter lucros, eles também queriam manter a supremacia na Europa e fora dela. Então, a partir do momento que eles expandiram os terrenos para a Ásia e para a Oceania, a maior parte das terras também foram partilhadas entre as potências europeias, como vocês podem ver aqui. Uma parte ficou com a França, outra parte ficou com a Grande Bretanha, outra com a Alemanha, outra com Portugal, Holanda, Estados Unidos e japoneses. Lembrando que as Filipinas, ela ficou sob o domínio espanhol até 1898. Até 1898. Espera aí, só dar a presença aqui para a Júlia Kawana, porque ela entrou agora aqui. até 1898. E aí, o que acontece, galera? A Oceania, nessa época, era uma região estratégica. Por que uma região estratégica? Porque ela estabelecia a ligação entre a América e a Ásia. A América está indo, o Norte está aqui, então a América está indo para o lado leste. Para o lado leste do globo, você tem a América e a Ásia está aqui. Certo? E aí, o que acontece? As potências imperialistas ocuparam diversas ilhas aqui da região da Oceania. A Inglaterra, por exemplo, ocupou a Austrália e a Nova Zelândia, como vocês podem ver aqui. Na Oceania, você estava tendo luta protagonizada por esses guerreiros aqui. Quem eram esses guerreiros? Os aborígenes. Essa foi uma fotografia de 1988 que retrata os aborígenes da Austrália. E eles estavam com a pintura corporal tradicional. E estavam protestando contra as comemorações do bicentenário do início da colonização inglesa do país. Então, a galera da década do século XX começou a comemorar a colonização, o início da colonização inglesa no país e os aborígenes estão protestando. O que acontece? Você teve populações do pessoal da Ásia que conquistaram a independência deles. nomeados do século XX. E aí, mas, porém, na Oceania, até hoje você tem pessoas, você tem grupos que se encontram sob domínio das grandes potências. Você tem os nativos da Oceania que, como eu falei, são conhecidos como aborígenes, que são formados por etnias como Maori, Darugui, Chamorro. E até hoje eles lutam pela independência deles, pela independência política e preservação de suas culturas. Então, é muito bizarro. Você percebe o quanto que o imperialismo existe até hoje. agora eu queria saber, galera, o que vocês conseguem entender dessa foto aqui? Aqui. aqui. Obrigado. Ninguém conseguiu entender essa charge, esse charge? Opa! Parece, sei lá, uma reunião, a Evelyn disse que parece, sei lá, uma reunião de pessoas importantes dos continentes ou algo do tipo. Eles estão disputando os territórios, professor. A Juliana falando. Beleza, isso mesmo. O que caracteriza essa disputa de territórios? Vocês percebem que o continente, que, continente, desculpa, que a China, o país, a China, ela está sendo, ela está sendo, ela está sendo representada por uma pizza, né? E aqui você tem a galera partindo essa pizza. E aqui está o chinês desesperado. Não, não façam isso, não sei o quê. E o charge aqui está dizendo. Quem são cada uma dessas personagens? Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Rainha Vitória. Rainha Vitória, do Reino Unido. Kaiser Guilherme II, da Alemanha. Kizar Nicolau II, da Rússia. Essa mulher aqui representa a França. E um samurai representando o Japão. E aqui você está o chinês aqui, né? Desesperado. Não querendo que o seu... Que a sua repartição seja dividida. Dividida. Galera. Galera. O que que estava acontecendo aqui nessa época? Os britânicos, desde o século XVIII, já estavam dominando o território que faz parte da atual Índia. Por meio da Companhia Britânica das Índias Orientais. Mas também Portugal e França tinham posses em algumas regiões também da Índia. Mas as influências deles se limitavam só a esses territórios. E aí, ao longo de todo esse século, do século XVIII, a Companhia de Comércio Inglesa, ela começou a criar laços de dependência econômica das populações indianas. Essa população indiana, ela foi gradativamente deixando de exportar as manufaturas delas para fornecer matéria-prima para o Império Britânico. Quais eram os produtos lucrativos nessa época? Era o algodão, o chá e o ópio. O ópio é uma droga ilícita, que era fabricada por substâncias de vegetação. E quando o ópio era ingerido, ela produzia efeitos analgésicos e hipnóticos. E entre outros efeitos do tipo físico e psíquico. O consumo do ópio causava dependência química. E o que acontece? Você tinha o monopólio do comércio do chá, por parte dos britânicos. E esse monopólio estava trazendo muito lucro para eles. E o algodão era a matéria-prima que eles precisavam para ampliar a produção industrial. O ópio, por sua vez, ele era vendido para a China, especialmente. Provavelmente para poder... Vocês imaginam por que o ópio era vendido para a China? Vocês imaginam por que? E o Wesley entrou aqui. Calma aí, gente. Wesley apareceu, cara. Wesley apareceu. Calma aí, gente. Desculpa. O Wesley apareceu, tive que dar a presença para ele. Deixa eu ver o chat aqui. Espera aí. Deixa eu parar de compartilhar só para ver o chat. Deixa eu ver o chat. Não. A Júlia, a Evelyn falou que não tem ideia. Provavelmente, eu prefiro acreditar que o ópio era vendido para agrogar os chineses e os britânicos conseguirem aí impor as suas influências no local. Eu prefiro acreditar que tenha sido para isso. Mas o que acontece? O governo chinês, ele proibia a comercialização do ópio no território deles. E aí, o que aconteceu? Os britânicos, eles dependiam do dinheiro chinês. E aí, o que eles fizeram? Eles queriam... O que eles queriam? Eles queriam aumentar as suas exportações para a China. Mas a China, ela impunha restrições comerciais. E essas restrições impediam que os britânicos obtivessem lucros com produtos de pouco valor. Então, o que os ingleses pensaram? Cara, a gente precisa aumentar, então, a venda de ópio para os chineses. Então, eles começaram a aumentar a venda de ópio para tentar faturar cada vez mais com baixos preços. Em toda hora, os chineses... Em toda hora, o governo chinês repudiando. Não queremos ópio. Não queremos ópio. Essa crise, essa briga, acabou causando uma crise diplomática. E aí, acabou acontecendo o quê, galera? A Guerra do Ópio, que durou entre 1839 até 1842. E aí, os ingleses, eles venceram essa guerra. Quando venceram essa guerra, os britânicos, eles passaram a tomar o controle de todos os portos estratégicos, todos os portos comerciais, e anexou Hong Kong. E anexou Hong Kong aos seus territórios, aos seus domínios. E aí, a anexação de Hong Kong serviu como pagamento da indenização dos chineses pelos prejuízos comerciais acumulados durante o conflito. Então, os chineses ainda tiveram que pagar por todos os danos que os ingleses, que os britânicos, sofreram devido à guerra. E a melhor forma que eles... E a maneira como eles pagaram foi a anexação do Hong Kong aos territórios dominados pelos britânicos na época. Pelo menos foi isso que eu entendi desse texto, dessa parte aqui do texto. Aí, em 57, o que acontece? Você teve uma revolução promovida pelos indianos para tentar destituir o poder da campanha em diversas regiões da Índia. Então, as tropas britânicas, eles contiveram os revoltosos e, a partir daí, a coroa britânica passou a governar diretamente a Índia, passando a chamá-la de Índia Britânica. Então, além deles tomarem algumas regiões da China, incluindo Hong Kong, eles passaram a tomar também regiões da Índia. Eles passaram a tomar também regiões da Índia. Isso na década de 50 do século XIX. E aí, vale lembrar, galera, que enquanto você estava tendo conflito na Índia, entre britânicos e indianos, até o início da década de 60 do século XIX, você estava tendo a Segunda Guerra do Ópio. Então, durante o momento em que estava tendo conflito na Índia, até 1860, teve a Segunda Guerra do Ópio. E aí, os chineses foram derrotados. E, então, a dinastia Qing, que era a dinastia que estava dominando ali na China, eles foram enfraquecidos, eles foram enfraquecidos. E eles estavam no poder desde 1644, desde o século XVII, cara. E aí você teve uma crise econômica muito grande na China, né? Aí o governo chinês foi obrigado a abrir o comércio para outras potências imperialistas, para além dos ingleses, dos britânicos. Conseguiram entender aí, galera? Até aí, tudo bem? Beleza. Beleza, Evelyn. Beleza, pessoal. O que acontece? Você também teve o imperialismo japonês. Como que foi o imperialismo japonês? O Japão, ele foi um país que adotou políticas neocolonialistas. Por quê? Porque ele abriu os portos dele para o comércio estrangeiro, em 1854, porque ele estava sofrendo pressão dos Estados Unidos. E aí, em 1868, teve o início a dinastia Meiji, que era uma época em que os samurais eram proibidos de usar armas brancas. Eles eram proibidos de utilizar armas brancas. Que armas brancas? Espadas, katanas, katana ou katana, que é a espada de dois braços. A espada de mão dupla, que os samurais usavam. Eu não sei se vocês conhecem anime, não sei se vocês são fãs de desenho japonês, anime, mas existe um anime, anime que fala, né? Existe um anime chamado Samurai X. E o Samurai X, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Aqui é o mangá Horoni Kenshin. Aqui no ocidente foi traduzido como Samurai X. E conta a história que se passa nos primeiros anos da Era Meiji no Japão. A mesma Era Meiji que a gente está falando aqui no nosso livro didático, que era uma época em que os samurais eram proibidos de usar armas brancas, armas brancas, né? E as armas de fogo já estavam começando a entrar no Japão, mais ou menos nessa época, ou bem antes. Agora não tenho certeza. E o que acontece? Esse processo da Era Meiji deu estímulo para a industrialização do país. Porque, veja bem, se eu, por exemplo, sou um samurai e não posso usar uma arma branca, eu preciso me sustentar de outra maneira. Ou então meus filhos precisam fazer isso. Então o que eles vão fazer? Eu vou colocar meus filhos para trabalhar nas indústrias. E era isso que acontecia. Por isso que a Era Meiji, a dinastia Meiji, serviu de estímulo para a industrialização do país. Então você teve produções de produtos como seda, chá, soja. E aí eles foram produzidos em larga escala para o comércio externo. Aqui é uma fotografia colorida à mão. Essa foi tirada por volta de 1900 no Japão. E aqui vocês podem ver que tem um homem e uma mulher trabalhando em uma máquina de fiar seda. Que era um dos produtos comercializados naquele país no século XIX. Beleza, galera? Até aí tudo bem? Belezinha? Então, para a próxima aula, para a próxima aula, eu quero ir. Página 30, 31. Página 30. 32, 33. 34 e 35. E aí a gente encerra o nosso ano. Beleza, galera? Esses exercícios aí é para encerrarmos o nosso ano, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessas matérias. Eu prometo que durante a correção dos exercícios, eu vou pesquisar mais fontes para a gente discutir sobre esses assuntos. Beleza? Beleza? Porque agora eu estava... Porque agora o que eu fiz foi aproveitar... Eu aproveitei que eu passei todo o conteúdo... Todo o conteúdo comum, né? Que está no livro didático. E agora eu vou tentar trabalhar mais com a parte diversificada dessa matéria com vocês na medida do possível, conforme a gente for... Conforme a gente for repetindo... Conforme a gente for repetindo os exercícios. Conforme a gente for corrigindo os exercícios. Melhor dizendo. Beleza? Beleza? Tudo bem? Então a gente se encontra no dia 23 de novembro. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Aproveita que esse é o momento. Aproveita que esse é o momento. Deixa eu ver aqui. Beleza, galera. Beleza, galera. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? A gente se encontra na semana que vem. Tá bom? Beijos no coração. E até a próxima. Tamo junto, gente. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.